É sério, meu amor? É. Gostou? Eu adorei. Ai, muito obrigada. É incrível. E eu quis dar esse carro pra você ao invés de consertar o antigo. Assim, nem você nem eu vamos lembrar do que aconteceu. O melhor presente é ter você todos os dias da minha vida. Te amo. Boa tarde, Sr. Almonte. Poderia me acompanhar para assinar uns papéis? Sim, claro que sim. E você vem comigo ou prefere ficar aí no seu carro novo? Claro que eu vou com você. Não quero me separar de você. Entre. Isso, faz outra vez. Devagarzinho. Isso, vai. Devagar, devagar. Isso, vai devagarzinho. Devagarzinho. Eu não falei pra você devagar. Presta atenção, moleque. Como assim você me ensinou assim? Você pensa assim. Eu não mandei colocar tanto leite, homem. Olha só, furou toda a minha cabeça. Faz de novo. Macario! Kevin! O que foi? O que? Não seja tão desesperado, meu velho. Mas é por causa... Lembra como foi difícil pra você aprender? Levou várias semanas e eu tive que mandar arrumar a cafeteira duas vezes. Para com isso. Você também demorou. Viu só? É, só que eu aprendi. É, só que eu aprendi. Dominguinhas, vai atender alguns clientes e deixa que eu continue aqui com o moleque, tá bom? Vai, outra vez. Presta atenção agora. Só que devagar, tá bom? Devagar. É assim que eu tô fazendo. Isso, com o carro. Devagar. Isso, devagar. É a dona Esmeralda. Isso, bom. Olha, olha só quem está com ela. É um rapaz bonito. Vem ver. O quê? Olha só. Dominguinhas, você fica aqui com o Kevin que eu vou atender esses clientes. Parece que o meu pai ficou com ciúmes, não foi? Ah, Kevin. É bom saber que a essa altura o meu velho ainda sente ciúmes de mim. Dona Esmeralda, que prazer ver a senhora aqui. Oi, boa tarde, Macario. Esse daqui é o Eric, é um amigo meu. Como vai? Tudo bem? Muito bem. Muito bonito o lugar. Obrigada. E o que vão querer? Eu quero um caputino. E você? Ah, que delícia. Eu também. Bom, dois caputinos. Sim, deliciosos. E vou preparar eu pessoalmente pra que fique com muita espuma. Ah, muito obrigada. Com licença. Com licença. O meu sem açúcar. Esse negócio é de uma amiga e não sabe como o café é delicioso. Delicioso? Sim, delicioso. Eu imagino que deva ser delicioso. É. Mas não existe nada nesse mundo que eu goste mais do que você. Ai, para, Eric. Que isso, para. Sabe, eu escrevi algumas coisas quando vi você dançar. É sério? E fala muitas coisas que eu queria dizer. E escrever uma música? O nome dela é bailarina. Tá bom. Eu quero escutar. Aqui? Sim. Sim. Tá bom. Ai, não acredito. Escreviu num papelzinho. Ai. Eu quero escutar. Tanta libertad. Bailarina aqui em meu coração. Por que euques? Não, não, Dimitri, eu me nego a acreditar que o José Luiz tenha feito uma coisa dessas. Estragaram o carro e escreveram vadia, quem mais pode ser? Tem provas. Bom, por mais chateado que o José Luiz esteja, você sabe que ele é incapaz de infringir a lei, você sabe. Fez isso para provocar o Alejandro, porque sabia que ele ia atrás dele e assim ia conseguir prender ele. É triste ver que o meu amigo não é mais o mesmo. A relação que o Alejandro tem com a Monserrat fez ele se perder e se comportar assim, meu Deus. Temos que fazer alguma coisa. Não, claro que sim, eu vou falar com ele. É, eu também já falei com ele, mas eu acho que não vai adiantar de nada. Eu acho errado tudo isso, mas eu entendo. E não posso julgar. É difícil querer que ele aceite que tem que ficar longe da mulher que ele ama e que... E que tem que ficar longe da filha. Eu estou na mesma situação. A Esmeralda não quer voltar comigo. Só de pensar que ela pode estar contra o homem me enche de raiva e de ciúmes. Eu não, não vou aceitar que outro homem eduque meu filho. Como? A Esmeralda encontrou um menos pior? Sim, sim, ela anda com um cara por aí, um boêmio que canta no parque, com um violão. Ah, já sei, ele canta bem, não é? Ei, ei. Você que procurou isso. Bom, muito obrigado, amigo. E sabe o que é pior? Que a Esmeralda voltou a dançar na escondida. E sabe por que fez isso? Porque ela sabe que me incomoda, me ajuda, me explica. Como eu posso aceitar que a mãe do meu filho tenha que dançar todos os dias no palco e tirar a roupa todas as noites? Como eu entendo isso? Você escolheu e engravidou essa mulher. É, e temos um filho. As prioridades devem mudar. Eu tentei salvá-la dessa vida, Dimitri. Ah, salvar? Fica tranquilo, super-herói. Ela não quer ser salva. Ela quer ser amada. Quer que eu explique? Eu preciso desenhar. Eu não posso falar com a minha mulher porque ela está morta. Não existe mais mulher. A sua tá aí fora. Vai resolver as coisas com ela. Como falou nisso, já passaram quase dois anos. Por que não procura a Josefina? O quê? Em algum momento vocês se amaram. Se... Se dêem uma oportunidade, tentem. Ai, de novo com essa conversa, sempre a mesma coisa. E pra começar, ela vai se casar com Adolfo. Eles estão juntos. O quê? E o que sentiu com essa notícia? O que fez você sentir? Na verdade, eu tô feliz por eles. Eu achei ótimo. Cuidado, Macario. Olha por onde anda. Cuidado. Cuidado você, tá bom? Por que você fica olhando pra esse cara, hein? O amigo da Dona Esmeralda. O que viu nele? O quê? Ah, ele? Além de cantar muito bem, ele é muito bonito. Olha. Olha, Macario, quanta gente que veio. O café nunca teve tantos clientes assim. É, mas eu sempre disse que a gente tinha que arrumar uma atração pra chamar a atenção do povo aqui. É verdade. Eu disse, eu queria uma música ouvir. Bravo! Bravo! É, olha só. Muito bem, é linda, que música linda, muito bonita. Muito obrigado, mas foi inspirada em você. Obrigada, muito obrigada. É um presente lindo. Ouviram? É pra mim, foi feita pra mim. Pra mim, pra mim. É que ela é bailarina e dança muito bem. Para. Me empresta o seu chapéu. Me empresta o seu chapéu, empresta o chapéu e cuida do anjo, tá? Cuida do meu filho, fica de olho nele. Senhoras e senhores, moedas, moedas. Ai, rapaz, você toca tão bem que me deixou arrepiada de emoção, olha só. É, minha, não seja tão assanhada. Como assim assanhada? Eu só quero cumprimentar o artista aqui. Ah, por favor, muito obrigado. Eu não queria fazer um escândalo. Ai, você pode falar o que quiser, o que quiser. Porque depois desse montão de gente que chegou aqui graças a você, ganhamos o dia. Ah, isso é verdade. Isso a dominguinha tá coberta de razão. Olha só quanto dinheiro, Eric, é muito. Que beleza. Eu nunca recebi tanto dinheiro na praça.